Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações. Para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo, eu sou o Padre Gonzaga e hoje é dia 20 de maio. E se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, faz o seu comentário aí, né? Faz o seu comentário também daquilo que a reflexão inspira em você, tá bom? A palavra do Senhor. O evangelho de hoje é João, capítulo 19, do versículo 25 ao 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Veja bem, hoje aqui nós, no mês de Maria, estamos celebrando o mês de maio, o mês de Maria. E estamos já na primeira semana aqui, depois de Pentecoste, nós já voltamos aqui o tempo comum. Voltamos ao tempo comum e é muito importante nesse texto, João capítulo 19, aqui nós fazer essa reflexão à luz da palavra do Senhor, do que Ele fala na cruz. Olha só, ele fala, mulher, este é o teu filho. Mulher, este é teu filho. E fala para o discípulo, esta é a tua mãe. Aqui nós vemos essa entrega de Jesus. Ele que entrega o discípulo para a mãe e a mãe para o discípulo. Aqui nós entendemos esse sim agora de Maria universal, de mãe de todos, de todos nós. Antes já era assim, né? Assim o dia que ela diz sim, eis aqui a serva do Senhor, faça sem mim segundo a tua palavra, ela já assume essa vocação de ser mãe de todos, mãe de Deus e nossa mãe. Então, esse retrato de Maria, firme aqui aos pés da cruz, deve ser guardado na nossa consciência, no nosso coração, como um retrato de mãe que cumpriu a vontade de Deus, entregando o seu filho para que tivéssemos uma vida nova, e ao mesmo tempo, se oferecendo para ser a mãe de toda a humanidade. É realmente uma bênção para nós. Jesus ter entregado, entregado a Nossa Senhora, a sua mãe, para ser a mãe de todos. E Maria estava ali nos pés da cruz. Então, quer dizer que em Maria, nós somos também cheios de graça, pois ela é realmente a distribuidora, ela é a distribuidora das graças que seu filho derramou na cruz. É do lado direito dele, né? Do seu lado, na cruz, sai água e sangue. Água e sangue. A água aqui, representando o batismo, o sangue, a eucaristia. Aliás, a água e sangue representando todo o sacramento. O sacramento do batismo, o sacramento da eucaristia, o sacramento da crisma, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. Sai água e sangue. A distribuidora da graça, Maria. Ela que distribui. E aí a igreja faz esse papel. A igreja tem essa função de ser instrumento de salvação, que é esse canal da graça de Deus, para que Deus possa realizar a sua ação salvadora, dando continuidade em nome de seu filho Jesus, sob a ação do Espírito Santo. A igreja, ela continua a missão de Jesus. Ela é a nossa mãe, essa igreja mãe, isso mesmo, essa igreja mãe, que tem essa missão de administrar a graça, de comunicar essa graça de Deus. Então, em Maria, todos nós somos também cheios de graça, pois ela é a distribuidora das graças que seu filho, que Jesus, derramou na cruz. E justamente na cruz, Jesus pronunciou as suas últimas palavras, que revelou a sua sede de nós. Tenho sede, olha o que ele fala. Eu tenho sede, essa sede é de nós, é da nossa salvação, é da nossa felicidade, é de que a paz reina na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. Então, a hora que o soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, aqui está o momento que Jesus proporciona a graça para todos nós. Então, somos filhos e filhas de Maria. E como filhos e filhas de Maria, nunca podemos negar a nossa filiação. Porque é o próprio Jesus que falou, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. Então, que nós possamos, nesse espírito de fé e confiança, pedir esta graça à Nossa Senhora, à Nossa Mãe, de permanecermos fiéis ao seu filho Jesus Cristo, e fazendo tudo o que ele nos disser. Que nós sejamos fiéis, obedientes à palavra do seu filho Jesus, assim como ela foi fiel e obediente à palavra de Deus. E peça, nesse momento, a Nossa Senhora que interceda por você, por sua família, para que você e toda a sua família possa ser fiel e obediente à palavra de Jesus. e que não tenha medo, exatamente, a exemplo de Nossa Senhora, viva a fidelidade e a obediência a Jesus, que assim você possa fecundar o mundo com a semente da santidade. é através do amor, através da misericórdia, da bondade, da fraternidade, do perdão. E que Nossa Senhora abençoe você, que Nossa Senhora interceda, né, interceda a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, e que Nossa Senhora seja esse modelo de fé, de esperança e de amor a você e a toda a sua família. E que ela esteja constantemente na sua maternidade, na sua missão de ser mãe, protegendo a todos nós. por isso nós peçamos neste momento que a Maria, Nossa Mãe, ela interceda ao seu Filho Jesus por cada um de nós e também pela toda a nossa igreja, para que o mundo creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Peço a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora que desça sobre você e sobre a família em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, alegria! Jesus te ama! Amém! Amém!